E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KJ Center. No vídeo de hoje eu vou abrir aqui 4 pacotinhos de Pokémon, eu vou abrir 2 pacotinhos de Fusão de Destino e 2 pacotinhos de Sombras Ardentes, né? E vocês devem estar percebendo que nesse vídeo de hoje o ângulo tá diferente, porque eu tô tendo que usar outro tripé que o meu tripé quebrou. Ele literalmente quebrou, eu gostava tanto desse tripé. Depois eu vou ter que comprar um novo igual a ela, que esse aqui era tipo... É Gorila Coisa que eles chamam, né? Alguma coisa assim, Gorila Pod, uma coisa assim que eles chamam, que você pode segurar assim, né? Eles viram meio que um monopode, um negócio assim, e você podia entortar as pernas do jeito que você queria. É um bom tripé, mas quebrou, depois eu vou ter que comprar outro, né? Vamos pro que interessa aqui no vídeo mesmo, que são os pacotinhos de cartas de Pokémon. Então eu vou abrir alternado, né? 1XY, 1, outro Sol e Lua, começando pelo Sol e Lua. Lembrando que todos os códigos são de vocês, tá pessoal? Códigos de Bluster são de vocês. E já começou com o Pikachu aqui, né? Muito legal a arte desse Pikachu, curti pra caramba. Ele tem o ataque Surra de Calda e o ataque Trovada de Choques, que tira 20, né? Bem legal. Pikachu, curti muito essa arte do Pikachu aqui. Winpod, tem 70 de vida, o ataque Roída, que tira 30, né? A habilidade Amarelar, nunca vi. Durante sua primeira vez de jogar esse Pokémon, terá gosto de recuo. Ah, interessante. Charmander, bem legal também essa arte do Charmander. Ataque Arranhal, que tira 10, e Calda de Chamas, que tira 20. Metapod, tem o ataque Ariete, né? Que tira 20, e Pela e Vertente, que cura 40 pontos de dano. Legal. Azumarill, que tem... Olha, tem 120 de vida. Tem o ataque Cachoeira, que tira 80, com 3 de energia. O ataque é boa essa carta, né? Gordura espessa, recebe 30 pontos de dano a menos. Ah, legal. O ataque dos Pokémons de Fogo ou dos Pokémons de Água do seu oponente. Boa, legal. Curti esse Azumarill, ele é bom, hein? E uma energia, né? Códigozinho de vocês aí, pessoal. Beleza, pegaram aí. Quem pegar o códigozinho aí tem sorte, né? Vamos pra mais um pacotinho de fusão dos destinos. Bastante gente tem pedido pra eu trazer carta original de Pokémon, né? Então eu tô fazendo esse vídeo aí pro pessoal que tá pedindo. Falando em carta original de Pokémon, né? Tem um canal aí novo no YouTube, que é um canal muito bom. Chama Canal Mega Ana. Eu vou deixar o link do canal dela aí na descrição, tá, pessoal? Realmente, a menina tem bastante potencial aí pra... Pra... Pra crescer no YouTube. Que o canal dela é muito bom. Eu acho que os vídeos dela, na verdade, é até melhor que o meu, pra falar a verdade. Então, vou deixar aí na descrição o canal dela, que é um canal que eu curti pra caramba aí no YouTube, né? Aqui a gente tem um Mincino, né? Ou um Mithino, sei lá como é que fala direito. Eu gosto pra caramba desse Pokémon. Tem um ataque limpar, né? Deixa eu ver. Se descarta uma carta de ferramenta do Pokémon ligado, é um Pokémon do seu oponente. Wishimur. Ataque pancada que tira 10. E o ataque circular que tira 10 vezes, né? Você deve jogar moedas. 10 vezes de dano. O número de seus Pokémons que possuem um ataque circular. Quanto mais você tiver de Wishimur, melhor, né? Uma Gotita. Ataque fecho P5 que tira 20. O Pokémon agora tá confuso. Spray de evolução. Você reverte um dos seus Pokémons evoluídos e coloca a carta de evolução de estágio mais alto na sua mão. Aquele Ligador não pode evoluir nessa vez de jogar. Ih, uuuuuh! Ó! Eu nem tinha percebido, pra falar a verdade, que tinha vindo. Mas aí sim, hein? Alakazan é X. Alakazan é X, né? Também como as pessoas falam. 160 de vida, né? Tem um ataque supressão, que você usa duas energias. Coloque três contadores de dano em cada um dos Pokémons do seu oponente. Que possui alguma energia ligada a ele. Ó, interessante, hein? É praticamente ele tira 30 de dano em cada Pokémon que tiver uma energia ligada. E ataque sinese, né? Ao jogar o Megalakazan X da sua mão, para evoluir este Pokémon. Antes de evoluí-lo, você pode colocar dois contadores de danos no Pokémon ativo do seu oponente. E três contadores de danos em os Pokémons do banco do seu oponente. Nossa, é uma carta bem legal, né? Muito legal aí. Megalakazan X... Megakanakazan, não. Alakazan X, né? Muito legal mesmo. Cartinha muito legal. Eu vou até colocar no saquinho aqui, para não... Porque as cartinhas X e X a gente coloca tudo no saquinho, né? Muito legal mesmo. Muito legal. Muita sorte nesse vídeo aí, né? Valeu aí para todo mundo que falou para eu fazer um vídeo de Pokémon. Porque a gente pegou uma cartinha muito boa aqui, né? E o códigozinho de vocês aí, pessoal. Beleza? Vamos para o próximo Sol e Lua. Só um minutinho, pessoal. Beleza? Tive que espirrar aqui, né? Então vamos para mais um pacotinho de Sol e Lua aqui. Já começou com Panseige aqui, né? Ataque Chicote de Vinha, que tira 10. Um Spur, que tem olhos perplexos, né? A faqueza do Pokémon Defensor será de Psíquico até o final da próxima vez de jogar. Salk. Eu não sei direito como é que fala nesse Pokémon. Eu acho que é Salk mesmo. Ele tem ataque Prevenção, que previne todo o dano causado desse Pokémon por ataques de Pokémon básico durante a próxima vez de jogar do seu oponente. Opa, deu soluço. E ataque Quebra-Telhas, que tira 40 de vida, né? O dano desse ataque não é afetado por resistência ou por qualquer efeito no Pokémon ativo. Um Sidra, ataque Fecha d'Água. Causa 30 danos de dano a um Pokémon do seu oponente. Pode ser Pokémon do banco, né? Uma Pluméria. Descarta duas cartas do Salmão. Se fizer isso, descarte a minha energia de um dos Pokémon do seu oponente. E um Ribombi, né? Tem ataque Remessa de Pólem, que tira 20. Interessante. E aqui o códigozinho de vocês, pessoal. E agora o nosso último pacote de Fusão de Destino do vídeo, né? Provavelmente não vai vir mais nada de bom, porque pra quem não sabe, essa Fusão de Destino foi uma Booster Box que eu comprei. E eu acho que eu já peguei as três cartas ultra raras da Booster Box. Então provavelmente não vai vir mais nada de bom nessas lústulas que eu tenho aqui, né? Então pra começar a gente tem um Riolo com ataque Bordada Dupla, né? Tira 10. Um Cotone e Vento de Fada, que tira 10. Um Burmi com ataque Dependurar, que tira 10 também. Nossa. Um Du... Um Dou... Opa! Duas Ion, acho que é isso que fala. Conexão Dupla, que tira 10 mais. Se sua Losses estiver no banco, esse ataque causará 30 de danos adicionais, né? Se ele estiver no seu banco, esse ataque causará 60 pontos de danos adicionais. Um Lucário. E acabou. O Lucário tem ataque Abater, que tira 40. E o ataque Chute Magno, que tira 70, né? E o códigozinho de vocês, né? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a pena, né? Pegamos um Alakazan X aqui. Muito legal a carta, né? Pegamos uma ultra rara aqui. Bem legal mesmo, de verdade. Eu dei todos os códigoszinhos pra vocês, né? Não tô esquecendo de dar os códigoszinhos. Fora isso, não veio nada de bom, mas o Alakazan X foi ótimo, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aí, né? Dá uma olhada no canal dos nossos parceiros. Todos os canais estão aí na descrição. Então, se o canal tá aí na descrição, o canal é bom, tá, pessoal? Pode ter certeza. Caso queira me enviar alguma coisa, a minha caixa postal tá aí na descrição também. Fica à vontade de me enviar o que vocês quiserem. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E falou!